Esse mundo é louco, quando tem ataque ele diz que tá de boa Louco, louco, esse mundo é louco Alguém mais percebeu que o mundo tá doente? Alguém mais percebeu que tem alguma coisa errada nessa vida? Alguém dá um remédio pro mundo, pelo amor de Deus? Alguém cura esse menino? Alguém mais percebeu que tem alguma coisa errada nessa vida? Eu não acho que o mundo esteja pior Porque se você parar pra olhar antigamente, período medieval, essas coisas As pessoas matavam umas as outras, esfaqueavam umas as outras E eram festas, eram cerimônias quando alguém ia esfaquear alguém Cobrava ingressos, sabe? Todo mundo se reunia num espaço gigantesco pra ver duas pessoas se declarando Era um evento, então assim, o mundo sempre foi ruim Mas eu parei pra pensar também Tipo, não é o mundo que tá ruim É o homem, a raça humana Mas a raça humana pertence ao mundo E o mundo, a humanidade, foi criada por Deus Consequentemente, o homem também foi criado por Deus Então, o homem não é algo ruim por essência Porque Deus não teria capacidade de criar algo ruim Então vamos parar pra pensar aqui no que que deu errado No que que se perdeu no meio desse caminho aí, esse processo aí O que que deu errado? Já faz um tempinho que eu quero falar sobre ódio Sobre ódio gratuito Sobre o quanto as pessoas estão intolerantes Sobre o quanto que as pessoas estão aceitando pouco as diferenças Desde que eu fiz aquele vídeo sobre a Kéfra Que se você não viu, dá uma olhadinha aqui no canal Que eu tava com muita vontade de falar sobre isso Porque, gente, as pessoas não estão mais querendo o bem das outras, sabe? Se você se destaca um pouquinho Se você tem algum tipo de sucesso Se você se dá bem no que você tá fazendo Você gera ódio pra você As pessoas perderam a capacidade de gerar amor E de ficar feliz por quem tem qualquer tipo de destaque As pessoas estão extremamente invejosas E arrumam motivos pequenos e bobos o tempo todo Pra atacar quem está por cima Não necessariamente quem tá na mídia Quem tá por cima de qualquer que seja a maneira Primeiro, um fã Maluco Invade o hotel da Ana Hickman E tenta matar ela O Lula, a Dilma, o Cunha Esse pessoal, o Temer Esse pessoal aí que faz mal pra população, os políticos Não tem fã Tem fã assim, não? Depois um outro fã mata a cantora lá do The Voice Aquela cantora do The Voice foi assassinada por um fã Gente, o que que é isso? A gente tá revivendo o passado A gente tá revivendo o John Lennon O que que tá acontecendo? Vamos parar pra pensar aqui Aí como se já não bastasse, né? Como se já não bastasse Tá tudo tranquilo, tudo favorável Assim Um retardado débil mental Entra numa boate gay E mata 50 pessoas E fere outras 50 Só porque ele não concorda com a sexualidade dessas pessoas Sou só eu que acho isso bem grave Assim, não foi uma briga de vizinho, não Foi o maior atentado Depois do 11 de setembro O maior atentado da história dos Estados Unidos Que por consequência É a maior nação desse planeta As pessoas perderam a capacidade de discutir, né? Elas não chamam mais de bobo, feio Tô de mal, tô de mal Na panela de mingau Elas matam Não concordo Não gosto de você Não gostei Vou matar Que lindo dia Que lindo dia de sol Pra matar alguém Assustador, né? Só eu que fico um pouco em pânico com isso Vamos refletir sobre uma outra questão aqui O que que esse maluco tinha a ver Com a opção sexual das pessoas que estavam nessa boate? Era ele que dava o rabicózinho deles? Bem que eu tenho minhas desconfianças Que uma pessoa que faz isso É enrustido E que dava o rabicózinho também Era ele que sentia a dorzinha? Ou o prazer, né? Vai saber De dar o rabicózinho? Então o que que ele tem a ver com isso? O que que ele tem a ver com isso? As pessoas perderam a capacidade de respeitar umas as outras Ah, tudo bem Eu não gosto disso Eu não concordo com isso Mas eu vou deixar pra lá Eu vou relevar Eu vou ignorar Não Agora eu mato Agora eu dou um tiro Eu vou dar um exemplo bem tosco Pra qualquer tosco me entender Eu não gosto de suco de melancia Detesto suco de melancia Nada contra o suco de melancia Até agora, Magali Depois dessa piada ruim A gente continua o vídeo Eu tenho ódio Mas eu tenho ódio De quem com tantas opções Tantas opções gostosas Pra pedir pra beber Pede suco de uma coisa Que tem gosto de nada Que tem gosto de água Bebe água, caramba Mas aí o que que eu faço? O que que eu faço com esse ódio? Eu não faço nada Eu guardo ele pra mim, entendeu? Eu deixo ele guardadinho aqui pra mim Por que que eu vou sentir raiva da pessoa Só porque ela vai ficar mais esbelta Mais saudável Mais bonita do que eu Não, imagina Eu engulo esse ódio Com bastante açúcar Igual a pessoa que pediu suco de melancia Tem que engolir o suco dela Pro suco dela ficar bom Mas quem me conhece Quem me conhece Sabe que eu sou viciada em Coca-Cola E que nada melhor pra mim Do que um belo copo de Coca-Cola Com bastante cheiro Então eu não vou pedir suco de melancia Vou pedir um copo de Coca Isso dá o direito das pessoas Fitness Das pessoas geração saúde Uhul Vegano Saúde Paz de amor Uhul Academia Fitness De me criticar De dizer que eu tô errada Por preferir a Coca Não Não dá Isso me dá o direito O fato de eu não gostar de suco de melancia Dá o direito de eu sair por aí Matando Pegando uma metralhadora E matando todo mundo Que pede suco de melancia E gente Então assim Qual o recado desse vídeo Que suco de melancia é ruim pra caramba Não Mas o recado principal desse vídeo É que o mundo tá ficando Um lugar extremamente perigoso De se viver Vocês já pararam pra reparar sobre isso Que a qualquer momento Você pode sair de casa Alguém discordar do que você acha E essa pessoa que discordou De você ter uma arma E te matar As pessoas perderam a capacidade De dialogar De botar os prós e os contras E de debater sobre o assunto Coca-Cola É mais refrescante Ah O suco é mais saudável Ah Coca-Cola tem menos caloria Ah O suco tem mais vitamina Perderam a capacidade De De Alugar Ah Você gosta de Coca Pá Gente Só que eu tô fazendo uma analogia Tô fazendo uma analogia boba Sabe Uma analogia idiota Referindo a bebida Mas Tem gente Sendo morta Por opção Sexual Tem gente Que não tá sendo respeitada Pelo tipo de parceiro Que quer ter pra vida Isso é muito mais grave Que a bebida Que você vai pedir Pro seu almoço Entendeu Então A partir do momento Que o ser humano Perde a capacidade De dialogar E o mundo Se torna Um lugar Perigoso A gente tem que Debater sobre isso E é o nosso papel Quanto Sociedade Refletir o que tá acontecendo E de que maneira A gente pode melhorar Porque se a gente Se a gente não fizer nada A vida Que já não tem valor Nenhum Vai passar a ter Muito menos valor Ainda As pessoas Não tem que concordar Com o seu estilo de vida Você não tem que achar certo Alguém Ser homossexual Você não tem que achar Isso certo nem errado Você tem apenas Que respeitar Você tem apenas Que não interferir No direito de escolha Dessa pessoa É tudo Uma questão De respeito A sociedade Não precisa De muita coisa Não precisa De grandes avanços De uma tecnologia De uma tecnologia Ultra power E hiper avançada Não A sociedade Só precisa Aprender A respeitar Tanto os iguais Quem é igual a você E esse igual a você Que também merece respeito Quanto principalmente Os diferentes Porque o dia Que o respeito For o guia De todas as convivências Humanas A gente vai conseguir Conviver Com todos os tipos De pessoas Então é isso Eu espero Dessa minha maneira Torta de ser Dessa minha maneira Um pouco diferente Ter passado Meu recado Ter deixado Minha mensagem Espero que vocês Tenham compreendido Espero ter dado Meu recado Da melhor maneira Possível Um beijo Fiquem com Deus Não bebam suco de melancia Bebam coca cola Tô de brinques Tô de brinques Se inscrevam no canal Que isso é mega importante Se inscreve Se inscreve Deixa seu like Deixa seu like Aqui pra mim Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Deu até saudade Do zorra total Agora aquele bordão Olha a foto Não seria mais esse Seria Olha a arma Tchau Tchau Tchau